A Prefeitura de Belém segue trabalhando e entregando obras por toda a cidade. Estamos aqui no canal da Caripunas com a Bernardo Sayão. Vamos conferir como está o andamento da obra? É que vai ter um bom desempenho para todo mundo, né? Sobre transporte, pessoa aí de vir. E é bom para todos os moradores e comerciantes também, né? É, muito bom, muito bom. Eu queria agradecer, espero que a obra se conclua logo, né? Que já tem um tempinho, já, se Deus quiser. Só queremos agradecer, só isso. Quer saber mais? Acesse nossas redes sociais e o portal de notícias. www.agenciabelém.com.br Belém, Prefeitura da nossa gente.